Olá, TV Fama tá on! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu, nosso TV Fama. E o programa de hoje vai começar a semana assim ó, exclusivo. Não tô exagerando quando eu digo exclusivo não. É que não falta entrevista exclusiva com o famoso hoje. Zé Loureto? Temos. Cris Flores? Temos. Cristiane Torlone? Temos. Miguel Falabella? Temos. Mais uma galera? Temos também. O programa de hoje promete-se, mas ele não vai prometer sozinho não, ele vai prometer junto com a mulher mais inteligente, gata e bem vestida da TV brasileira, não é não? Flávia Noronha, boa noite. Pois é, linda, Fefito. Boa semana. Obrigada, Fefito. Boa semana pra você, Fefito. Boa semana pra você aí de casa. Sejam bem-vindos ao TV Fama ao vivasso pra todo esse país. Segundo, 21 horas, 31 minutos. Já voltamos pro nosso horário normal, lembrando disso, hein? Olha só a bomba de hoje. A apresentadora do SBT fala pela primeira vez sobre mudança de emissora. Quem é ela? Todos os detalhes. Daqui a pouquinho você vai se surpreender com a resposta. Mas não é só isso não que vai rolar no programa de hoje. Olha só, segundo hoje, junto com o TV Fama. Hoje no TV Fama. Exclusivo. Miguel Falabella escolhe Kleber Toledo como substituto. A cobertura completa da morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Segunda-feira, 7 de novembro. E o TV Fama já está no ar. Após o divórcio, Gisele Bundchen se muda de mansão para uma casa mais simples com os filhos. O novo imóvel tem apenas 140 metros quadrados e é considerado o modelo padrão dos Estados Unidos. A nova casa custou 7 milhões de reais e fica localizada em Miami. Tiago Ramos se envolve em briga na praia no Rio de Janeiro. É eu, é eu, é eu. Depois de ter sido filmado e acusado de discutir com vendedores ambulantes, o ex-fazenda deu sua versão dos filhos. Do nada, o menino aí começou a me provocar. Não sei por que ficou me provocando, tirando onda. Com o rosto machucado, Tiago disse que já conhecia o rapaz, mas nunca tinha brigado. É eu, é eu. É eu, é eu. O tal rapaz o teria provocado até ele perder a cabeça. E segundo ele, foi uma coisa armada. Isso eu sei que o cara me provocou bastante. Eu pedi por sim, simplesmente, dele lá de lá, de perto de mim. Estava aproveitando dessa situação, estava querendo sim que eu batesse nele, porque ele ia ganhar seguidor. Então já tinha a gente gravando, era tudo já premeditado. E eu não fui atrás de brigar com esse cara, não. Não fui atrás de brigar. Marieta Severo está de volta, Agô. A atriz vai dar vida a Maria Figueiredo Souza, mãe do sociólogo Betinho. Na série que ainda está sendo produzida, a Andrea Horta também foi escalada. De acordo com o Patrícia Kogut, as gravações começam dia 4 de dezembro e será exibida no canal fechado. William Bonner e Fátima Bernardes se encontraram por acaso durante uma caminhada. O que chamou a atenção na foto, que foi publicada pelo jornalista, é que estava com a sua atual mulher, uma das filhas, Itúlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes. O que podemos dizer disso? Maturidade, meu povo. E vida que seja. Gustavo Lima foi alvo de muitos comentários depois de postar uma simples foto usando uma sungaveta. Acontece que o tamanho do documento do sertanejo acabou chamando muita atenção dos seus amigos famosos, como o Cauã da dupla com o Matheus. Olha, olha o carro de ovo passando na sua porta. E até mesmo o da mulher Andressa Suíta, que comentou. Tirando a paz do meu retiro espiritual, vai ter volta a paz. Fá, Morena, acaba de fechar um contrato com uma gravadora. A cantora irá gravar 12 músicas que serão distribuídas nas plataformas digitais. Que linda, parabéns. Fá, muito sucesso e saudade de você. Agora, exclusivo, Copa do Mundo chegando, o Ronaldo Fenômeno na Copa. É, olha só o que o jogador vai fazer lá no Catar. Olha, apesar de a gente estar em um evento de moda, ao meu lado, Ronaldo Fenômeno. Porque, afinal de contas, tudo isso tem nome, tem um destino, que é a Fundação Fenômeno, né? Toda renda que será revertida para eles. Sim, é um projeto muito bacana que a Celina, minha mulher e a nossa presidenta, né? A Fundação idealizou no ano passado, com a primeira edição. E esse ano já temos a segunda edição, com muita gente ajudando, muita gente doando o produto. E hoje é o grande dia. Mas para você, Ronaldo, escolher as peças, para se desfazer dessas peças, é tranquilo? A maioria delas, a Celina passa e pega, sem meu consentimento. Ela vê as coisas interessantes, é porque eu tenho muito apego. E aí ela pega as coisas que eu usei, que eu uso, para ter um sentido especial também para quem compra, né? Tem chuteira, tem tênis, tem camisa da seleção, camisa do Corinthians, tem muita coisa bacana aí que a galera vai curtir muito. Mas a gente também não pode encerrar sem antes dizer que tem um documentário incrível para a gente assistir, da sua vida, da sua trajetória. É um documentário que conta muito das suas histórias em campo, fora de campo. Você, Ronaldo, assistindo esse documentário, acompanhando... Aliás, eu refaço a minha pergunta. Você acompanhou, desde a montagem, a pesquisa para esse documentário, você participou de alguma forma? Sim, eu sou co-produtor e produtor executivo também. Bom, é um período, um dos mais relevantes da minha carreira como jogador, né? De 98 até 2002, quando tive muito drama com as lesões e a recuperação e depois a Copa do Mundo. O filme está muito bacana, eu já chorei várias vezes assistindo, porque tem uma lembrança afetiva, né? Com esse período. Mas o filme está muito bacana e convido a todos para assistirem. Levem um lencinho, né? Porque está bem dramática. Eu tenho certeza disso. A gente acompanha você desde 1994, campeão. Então, assim, a gente tem que dizer também que a Copa do Mundo está aí. E não tem como a gente esquecer da Copa do Mundo de 2002. Aquele gol, aquela tabela sua com o Rivaldo. É um trio espetacular. Mas eu acho que a seleção de hoje está muito bem. Eu estou ansioso para que comece logo. Eu acho que vai ser um grande evento. A seleção está transmitindo muita confiança e eu estou otimista para ver a seleção aí no caminho para o Exxon. Você vai trabalhar de alguma forma, comentando, fazendo alguma coisa dentro da copa? A gente vai estar lá no Catar fazendo muito conteúdo para o meu canal. A gente vai transmitir várias coisas de lá e estamos animados. Vai ser o nosso primeiro evento com a Ronald TV e a gente espera poder mostrar muita coisa bacana para os nossos seguidores. Quer ficar que nem aquele funkeiro famoso que tem um carrão, daqueles de dar inveja a todo mundo? Então, você precisa gastar R$ 5,00. Investe R$ 5,00 no redecvplus.com.br que você vai concorrer a um Volvo XC60, o carro do futuro híbrido. Funciona até com a energia elétrica. Além disso, você concorre a smartphone, você concorre a churrasqueira elétrica. Muito mais prêmio no maior festival da TV brasileira. Quer saber mais sobre esse carrão? Marcelo Luiz Carvalho, desconta. Olha só o Volvo XC60 que você pode ganhar. Aponte a câmera do seu celular pelo QR Code aqui da tela. Acesse o link e participe do maior festival de prêmios da TV brasileira. O RedeTV Plus já deu mais de R$ 10 milhões em prêmios. E chegou agora, a sua vez, o maior prêmio da história do RedeTV Plus. Um Volvo XC60 vai ser seu. E ele vai ser seu sabe por quanto? Por somente R$ 5,00. Melhore agora a sua vida com o RedeTV Plus. Olha, parabéns. Já temos muitas pessoas capturando e concorrendo ao Volvo XC60. redetvplus.com.br E agora vamos falar de saúde? Porque a gente viu que nesse final de semana, o Roberto Justus descobriu um tumor na bexiga. Mesma região que o Celso Portioli também enfrentou um problema. Celso, aliás, já está curado, está fazendo imunoterapia. Vamos aprender um pouco mais sobre isso, até para a gente poder se tratar, né? Poder se prevenir. Vamos ver como foi para o Roberto Justus. Celso Portioli está internado para tratamento na bexiga. O apresentador usou sua rede social para explicar sobre sua ausência no Teleton. Portioli disse que está na terceira fase de seu tratamento contra um câncer na bexiga. A minha bexiga respondeu até demais ao tratamento, mas precisei me internar porque inflamou muito. Na manhã de hoje, o apresentador voltou a dar notícias sobre seu real estado de saúde e desmentir algumas fake news. Tem nada a ver com o título que você colocou na matéria aí? Pelo amor de Deus, né? Me respeita, rapaz. Me respeita. Que falta de respeito, de consideração. O portal aí deveria apagar essa notícia. É brincadeira isso, né? Que falta de respeito. Falta de respeito. Quem também se manifestou nas redes sociais foi Roberto Justus, que também descobriu um câncer na bexiga e que foi resolvido. O próprio empresário deu a notícia aos seus seguidores. Ali, o apresentador conta que através de um exame de rotina descobriu um cisto e o seu médico resolveu operar porque poderia ser um tumor maligno. Operamos, abrimos e descobrimos quem era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga, invasivo. Só que foi tirado a tempo, gente. Por que a tempo? Porque eu peguei no exame. Justus ressaltou que o fato de ter descoberto logo no início foi muito importante e que agora segue para um tratamento preventivo. Vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. E essa é muito importante para eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura. Sobre os efeitos colaterais que o tratamento pode causar. Eu vou enfrentar todos eles. Cabelo pode cair. Um amigo meu brincou comigo e falou, nossa, você que sempre cuidou tanto dessa cabeleira, pode ficar sem ela. Falei, gente, onde vai a prioridade da vaidade nesse momento? Lá longe, não importa nem um pouco. Alguns famosos desejaram boa sorte a Roberto Justus, inclusive Celso Portioli, que escreveu, já Deus certo. TV Fama Tão! E a gente está de volta com uma entrevista exclusiva. Prometi no começo do programa que teríamos várias, né? Olha, você sabia que o Zé Loureto, além dos galantes, ser bom ator e boy da Rafa Kalimann, é piloto? Sabia não, né? E eu não estou fazendo aquela piada de, tipo, ah, ele pilota aquele avião que é a Rafa. Não! Ele andou dando umas voltas de kart por aí, numa competição aqui em São Paulo. Será que ele mandou bem? Vamos ver. José Loureto marcou presença no kart dos artistas e nós aproveitamos para conversar sobre esse relacionamento amoroso, lindo e apaixonante com Rafa Kalimann. Ser ator é hobby, isso aqui é meu carro-chefe. Mentira! Eu sou uma negação. Eu sou o cara, eu já ganhei multa no trânsito, por retardar o trânsito. Jura! É, eu sou aquele que não passo de 50, 60. Sabe quem é que está encantando a web? A internet, quebrando a internet com tanta fofura é a Bela. Ah, minha Bela Lotinha. Sim. As pessoas só querem saber dela agora, né? Porque ela está muito linda. Isso que eu escondo ela o máximo, né? Mas de vez em quando não tem como, né? Sabe o que eu fiquei chocada? Eu vi notícias assim. José Loureto passeia com unhas pintadas ao lado do filho. As pessoas não entendem o que é um homem bem resolvido e um pai bem resolvido que está ensinando para sua filha que a liberdade ali existe para todos nós. O que você acha disso? Ah, eu acho que é fundamental, né? Porque eu que nasci em 84 já vim de uma criação, né? Toda calcada no machismo, né? Isso é de menino, isso é de menino. Então é muito bom minha filha enxergar o pai. Às vezes eu uso saia, ela pinta a minha unha. Cadê a Rafa? Não vai vir para dar risada com a gente também? Ah, alguém tem que trabalhar, né? Ah, a gente está amando vocês juntos. Ah, a gente também está se amando juntos. Vocês estão se amando. Vocês são muito fofos, assim. Os fãs parece que abraçaram. Você pretende um dia casar? Ela? A gente está se conhecendo, estamos namorando, está gostoso, assim. Vamos cada, como diz minha mãe, um pezinho atrás do outro, devagarzinho. Vamos subir os degraus com pressa, não que a gente tomba, né? Tempo já juntinhos mesmo? Ah, a gente está há quatro meses, é muito pouco ainda. Mas está uma delícia, estamos numa lua de mel. Existe uma conversa disso, de futura? Tipo assim, será que um dia a gente vai morar junto? Será que um dia a gente vai unir as escovas de dentes? Ou já está acontecendo esse momento? Não, já tem escova dela na minha casa, a minha anadela. Talsinha, cueca? É, já tem uma gavetinha lá para mim, já tem um cantinho lá no meu closet que é menorzinho que o dela, mas já tem um cantinho ali dela. Ok, ok, ela virou apresentadora. Quem é? Quem é? A garota de Ipanema, a eterna, Elô Pinheiro. Parabéns, Elô. Agora quero saber como é que vai ser essa nova fase. E essa história, Elô Pinheiro, que você sempre mentiu, mentia, a sua idade, por quê? Quantos anos você tem? Ó, eu estava prestando atenção na conversa dos outros. E eu estava, e eu vi que você falou para a Liege, você fez um esposo de ali que você não estava no livro. Você queria estar no livro. Eu queria estar no livro, olha como eu sou interesseira. Você, dentro dos bastidores, o que mais te marcou? Uma coisa marcante na minha vida foi ter sido entrevistada pela Oprah. A Oprah, eu fui para Chicago, né, e fui recebida assim como rainha. Então, eu achei que era um momento muito especial, porque eu nem imaginava chocolate, frutas, não sei o que, tanta coisa. Eu digo, será que eu mereço tudo isso? Agora o meu alô, Elô. E eu acho muito importante eu estar na ativa, apesar da minha idade. Não, peraí, quando você fala apesar da minha idade, eu vou dizer o seguinte, que eu li a seu respeito uma coisa muito interessante, que você já mentiu a sua idade ao longo da sua vida, Elô. Eu queria sempre ser mais jovem, porque minha mãe dizia, quando você mente um pouquinho a idade, você ganha trabalho. E eu fiquei com isso na cabeça, mas aí chegou uma hora que eu falei assim, eu amadureci mentalmente, eu acho que agora minha mãe vai me perdoar, mas eu vou contar a verdade. Então, ano que vem eu faço 80. Então, você tem que mostrar que uma mulher de 80 anos pode e deve ser esta cidadã incrível e espetacular. Dançar, que eu danço, eu faço aerojass. Então, eu acho importante, né? Porque não é só se preocupar com o corpo, não. Eu acho que a gente tem que se preocupar também com a mente. A gente está sempre pesquisando, sempre estudando, e isso vai desenvolvendo também, né? Os neurônios não morrem. Querendo ou não, esse é o desfecho para uma história e uma saga que se arrasta há décadas aqui no Brasil. A gente não deseja mortes de ninguém, mas a gente também não é obrigado a lamentar a morte de ninguém. O Brasil não lamenta essa morte, porque o Brasil sofreu junto com a Glória Pérez pela morte da Daniela Pérez. Mas, dito isso, essa morte também não pode servir de ignição para que saiam espalhando boatos pelas redes sociais, como eu já vi que tem gente próxima a ele fazendo. A Daniela Pérez não merece um segundo assassinato. Um segundo assassinato de reputação, como já tentaram fazer ela. O Guilherme de Pádua, de fato, não vai fazer falta aqui. E para a gente que acompanhou esse caso tão desperto, é pelo menos um desfecho para ele. É uma pendência a menos. Exatamente, Fefito. Concordo com suas palavras. Concordo com a Ari Johnson. Concordo com o Raul Gazola. E para você que veio me atacar na internet, eu falo de novo, já foi tarde. Já foi tarde sim. Não desejo a morte de ninguém, mas pessoas como o Guilherme de Pádua não deveriam ter nem nascido. Então, essa é a minha opinião de Flávia Noronha. Eu respeito os familiares deles, não tem nada a ver com essa história. Mas, eu acho que não é um alívio, é um refresco, talvez, um pouco na história de vida de quem foi envolvido, né? Da Glória Pérez, dos amigos, dos fãs. Eu, criança, lembro, eu era fã dessa novela. Eu lembro o quanto eu fiquei chocada com essa notícia da morte da Daniela. Então, eu espero que agora, vocês que julgam tanto na internet, principalmente as pessoas que gostam muito de Deus, né? Que falam tanto de Deus. Eu não acho que é assim, que a pessoa faz tudo o que quiser, aí ela vai para uma religião, não estou falando de uma religião específica, e Deus esquece. Ele pediu perdão à Glória Pérez, mas não é... Trinta anos depois. Trinta anos depois, e não é a Glória que vai te perdoar, não. É Deus. Vamos ver se Deus perdoa agora, né? Agora, o mundo está mais leve sim. O que você acha, Nelson Rubens? Eu acho que vocês fizeram ótimas colocações sobre esse caso. Agora, Fifi, você falou que está a segunda morte, eu não entendi bem. Aí, o público que está em casa, fala, mas o que ele quis dizer? O que eu quis dizer é que a Daniela Pérez não merece passar por uma segunda tentativa de assassinato de reputação dela, já que pessoas próximas a Guilherme de Padua já têm espalhado boatos nas redes sociais. Não é novidade para ninguém que, na época do caso, muita gente insinuava que ela seria a amante dele. A Glória Pérez já desmentiu isso veementemente. O documentário, inclusive, dá fatos mais do que comprovados de que isso era uma grande mentira, mas por incrível que pareça, pessoas próximas a Guilherme de Padua têm publicado nas redes sociais, de novo, essa versão absurda. Então, a Daniela Pérez não merece passar por uma segunda morte, que, nesse caso, seria um assassinato de reputação. O mínimo de respeito com a vítima, né? E com a família da vítima. Tem até uma outra história, que a mulher dele, na época, não, eu quero ver como é que você vai conversar com ela, sabe? O negócio dos personagens, que era para ele terminar com a Daniela Pérez, formando um casal romântico. No final da novela, houve uma mudança. É o que disseram para ele, sei lá. Bom, mas de qualquer maneira, Flávia, o que você colocou bem, ninguém deseja a morte de ninguém. Mas aconteceu. Será que aquela famosa lei do retorno? Porque foi uma coisa dolorosa, né? Ah, e mais uma coisa, ele morreu ainda devendo os mais de 400 mil reais que tinha que pagar a Glória Pérez. Ele e a Paula Tomaz ainda não pagaram. Ele morreu devendo mais de 400 mil reais, pelos todos os danos morais. Agora, morreu, morreu, o Fefito morreu no dia 6, que é o dia que foi assassinada a Daniela Pérez. Você vê a coincidência de data? Não, não, não. Não, no dia 6 é o lançamento da novela dela. Isso, no dia 6, de 95, no dia 6 desse mesmo mês de 95, estreou a novela Explode Coração. Foi a primeira novela escrita por Glória Pérez. Olha o título, explode o coração, hein, Fefito? Foi a primeira novela escrita por Glória Pérez depois dessa tragédia. Então, no final das contas, é ainda uma coincidência meio fúnebre uma vez que ele morreu de infarto. É importante se lembrar que ele não é o único culpado pelo crime. A Paula Tomaz passou por alguns procedimentos estéticos para poder mudar sua aparência. Ela ainda vive no Rio de Janeiro, ainda deve a Glória Pérez, deve ter um apartamento indo a leilão, se não me engano. A gente noticiou isso aqui recentemente. Recentemente, ela também foi condenada por esse crime. Bom, de acordo com o pastor, né, que trabalhava junto com ele, ele virou borboleta. Ok, ok. 22 horas e 21 minutos após a separação, Jojo Todinho dá aquela reviravolta na vida que toda mulher gosta. Jojo Todinho sempre exibiu seu corpo nas redes sociais. Vem aí uma nova mulher, uma nova Jojo. Sabe o que a cantora vai fazer? A própria Jojo anunciou que vai fazer uma cirurgia bariátrica. A notícia foi dada pela própria apresentadora através da sua rede social. Jojo disse que agora está tomando um novo rumo na sua vida, que tudo mudou e que agora se sente preparada. E finalizou. Faça tudo o que você quiser. E quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia. Será que Jojo estava mandando indireta para o ex Lucas Souza? Afinal, os dois se separaram há poucos dias, depois de um casamento que durou apenas nove meses. Ambos até já assinaram a papelada do divórcio. A cantora recebeu muitos incentivos dos fãs como vai dar certo, boa sorte. Em 2019, Jojo fez plástica nos seios e tirou gordura da cintura. Na época, ela estava passando por uma reeducação alimentar. Por conta do seu emagrecimento, você ainda tem que perder mais coisas? Olha, se vai perder ou não vai perder, é por conta da reeducação alimentar. Se estabilizar no peso também que eu estou, eu vou continuar com meus exercícios, fazendo as coisas como eu estou fazendo. Mas eu não fiz a cirurgia em si por estética. Estética, eu fiz por quê? Não, não, nem por saúde. É, por estética no caso. Porque assim, caiu. Ninguém gosta de ficar com o peito caído, né? E você me acompanha e sabe que eu não uso sutiã. Vem aí, Jordana 2023. Agora, ninguém segura. Agora, vamos dar um giro com as famosas Vitória Estrada. Você foi vista com a Camila Queiroz, juntas em Fernando de Noronha. E Anitta, você apareceu, Anitta, fazendo o Top Less. Confira. Camila Queiroz e Vitória Estrada confundiram a web ao pousarem juntas em Fernando de Noronha. As atrizes estão curtindo alguns dias de descanso no arquipélago e publicaram alguns cliques divertidos. A semelhança entre as duas é gigante. A boa forma também. Simária também confundiu os fãs ao publicar esse clique. Quem aí também ficou em dúvida se era a cantora ou Kim Kardashian? Em matéria de beleza, as duas são lindas e super parecidas mesmo. Larissa Manoela aproveitou um dia de sol ao lado do namorado André Luiz Frambach. A atriz renovou o bronzeado e empinou o popozão na areia. Esse biquíni rosa-pink com detalhes laranja ficou um escândalo em você, Larissa. Assim como a Isis Valverde, que encantou com suas curvas perfeitas. Após o maravilhoso mergulho no mar, Isis caprichou e fez vários cliques. A tatuagem na costela deu todo um charme na atriz. Espelho, espelho meu, existe mais gata do que eu? Sim, a Isis Valverde. Marcela McGoan deixou os seguidores babando em cliques quentes nas redes sociais. A ex-BBB escolheu uma lingerie preta, rendada, poderosa. O corpão da médica rendeu milhares de curtidas. E o bumbum da musa, lindo. Umas de lingerie e outras só de calça jeans. Né, Giovanna Antonella? A delegada Eloy esbanjou sensualidade ao publicar fotos super, super sensuais, usando apenas uma calça jeans. Giovanna cobriu os seios com os cabelos e ganhou muitos elogios. O que dizer da Anitta nessa imagem deitada em uma cadeira? Com os seios cobertos apenas pelos braços, óculos escuro e uma mega bota, a poderosa quebrou a web. Claro que os seguidores não se contentaram e foram atrás do valor da bota. Alguém aí tá curioso pra saber o valor? 2.550 dólares. Mais de 12 mil reais. Deitada com um mega fio dental, Mirella exibiu o bumbum tatuado. E levou a galera à loucura, admirando a paisagem. Que paisagem, meus amigos. Que paisagem. Alguém conseguiu prestar atenção nos coqueiros? Eu não consegui. Juro que tentei. Mirella, deixa um pouquinho pros outros, assim, ó. Pega tudo pra você. Olha só, você que acompanha o TV Fama acompanhou ao longo do ano a treta entre o Gabriel Medina, o surfista, e a mãe dele. Que era empresária dele, que não gostava da Yasmin Brunet. Parou de falar, não parou? Pois bem, parece que eles fizeram as pazes. Que história é essa? Vamos descobrir juntos. Roda e avisa. Um abraço de pazes entre Gabriel Medina e sua mãe? Isso aconteceu nas areias do Rio de Janeiro. Gabriel Medina conseguiu avançar para as quartas de final do Challenger, em Saquarema. E foi surpreendido por sua mãe, Simone Medina, quando saiu da água. Os dois estavam sem se falar há um ano. Alguns internautas apontaram um certo desconforto de Gabriel Medina. O tricampeão mundial de surf não retribuiu o abraço da mãe, mas prestou atenção no que ela falou ao seu ouvido. Antes mesmo de ir ao encontro do filho Gabriel, Simone Medina fez uma reflexão sobre o ato de saber perdoar. E escreveu, Mãe e filho cortaram relação quando o surfista estava casado com Yasmin Brunet. As duas chegaram a trocar farpas nas redes sociais. Na época, Gabriel cortou até a mesada que enviava para a mãe todo mês e para o instituto que levava o seu nome em Marisias. Gabriel e Simone pararam de se seguir nas redes desde então. Seria esse o abraço de uma reconciliação? Gabriel Medina não foi assunto só por conta disso. O surfista já teria feito a fila andar no quesito amor. E quem seria a sereia da vez? Trata-se de Raquel Apolônio, que está trabalhando como repórter da etapa de surf. Foi tirada uma foto dela entrevistando Gabriel Medina, que por sua vez repostou a foto nas redes. Pronto, foi o suficiente para a internet ficar alvoroçada. Alguns fãs gostaram, outros não. E outros não viram nada de mais. E para vocês, é namoro ou amizade? Gabriel está solteiro desde janeiro, quando terminou seu relacionamento com Yasmin Brunet. Desde então, já rolou rumores de um possível afer com o Jade Picom e Gabriela Versiani. O menino está aproveitando as ondas. Só isso. Aproveita mesmo. A gente vai aproveitar mais amanhã aqui no TV Fama, hein? Boa noite, Brasil. Boa noite, Flávio e Nelson. Boa semana, Febito. Boa noite, Nelson. Ok, ok. Boa semana, Brasil. Beijo. Beijo.